Olá pessoal, bem vindos a Batisteia Homestead, eu sou a Joselita. E eu sou a Iva. Gente, hoje a gente está aqui preparando para sair para trabalhar, mas antes queria mostrar para vocês uma nova bota. Vocês sabem, é o tempo todo. Põe a bota de manhã, só a noite que eu tiro do pé, então elas desgastam. Então, uma companhia nova entrou em contato conosco, eles estão entrando no mercado agora, com esse tipo de bota. É o mesmo processo de algumas botas que a gente já viu por aí. Gente, ela se chama Kau Kau, acho que estou pronunciando direito. Fala que cada passo é confiável. Então, a gente vai ver, mandaram para a gente essa bota. E veio bem na hora, viu gente, porque o inverno está chegando. Já está frio. E a sua outra bota era de cano curto. cano curto. Então, a gente já precisa trocar realmente para uma bota de cano longo e manter o pé quentinho e seco. Porque, vocês sabem, pela manhã aqui, mesmo no verão, a grama está toda molhada. Mesmo que não tenha chuva. Então, sempre tem que estar com o pé seco. E olha só. Olha só, gente. Coisa linda, olha. Deixa eu tirar esse aqui de dentro. Gente, olha o solado dela. Bem... Isso é bom, porque esse não deixa escorregar. Não derrapa. Bem feito mesmo. E parece flexível. Olha só. Esse é um material que eles chamam de Neoprim. A 6 milímetros. Então, funciona como uma insulation. Então, esse Neoprim funciona como um isolamento térmico. Então, seu pé vai manter quente. Olha só. Você pode até fazer assim nos dias mais quentes. Mas olha só o material. Ela é estofadinha por dentro, gente. Isso. E o interessante aqui também. Isso aqui é muito bom. Porque isso aqui, você não precisa se abaixar para tirar a bota, né? Você põe um pé aqui e tira o outro. Então, é muito legal esse sistema que eles fizeram aqui. Então, essa é borracha, né? Borracha e esse Neoprim junto, gente. Olha aí. Porque para você ficar com uma bota o dia todo, você precisa realmente que ela seja flexível, que seja macia. confortável, né? Porque senão o seu pé vai ficar ruim. E você sabe, né? O pé é uma coisa muito importante, viu? Muito. Gente, parece muito boa. Olha só. Vou tirar essa caixa daqui. Tirar a outra daqui. Minha etiquetazinha aqui. Então, gente. Eles estão lançando. Vai ter 20% de desconto nessas botas, né? Todas as botas que estiver lá na prateleira, né? Como se fala. Vai ter 20%. Então, se você está interessado em adquirir botas, a princípio parece bem feita, bem vulcanizada, né? Volto a dizer. Se você usa como eu, ela vai desgastar realmente. Porque você trabalha o tempo todo, né? Mas é muito bom. Gente, parece muito bom. Chegou na hora certa. E a gente vai testar. A gente vai testar. Eu não posso dizer com segurança, né? Se ela vai ser boa. Então, mas daqui mais ou menos uns dois meses eu consigo dizer para vocês se ela está dando conta do recado, está dando conta do Joselito aqui, do trabalho que a gente faz aqui, viu? Mas bem legal. Bem legal. E a gente vai deixar todas essas informações na descrição do vídeo, para que você possa ir lá e checar com eles, né? Não, não, não. Como muitas coisas, gente. Não mandam para o Brasil. Mas se você está por aqui, pelos Estados Unidos, eu tenho certeza que outros países por aqui, dá uma checada lá. Acho que eles vão estar lá no Amazon também. Eu vou pôr todos os links lá e você clica aí. E você vai encontrar essa bota aí. E vinte por cento de desconto. Eu acho que é uma coisa muito boa, viu? Então, pessoal, agora é deixar de conversa, colocar a bota, colocar o pé na bota e trabalhar, né? Olha aí. Parece confortável, né? Não, é confortável. E uma das coisas, eu tenho muito problema de comprar botas desse jeito aqui, porque o meu pé é muito aberto. Então, espalhado. Ela não entra direito. Mas olha aqui. Vou levantar. Olha só. Então, uma das coisas que a gente tem que ver é isso. Se ela é flexível, se você consegue dobrar bem aqui, olha. Porque a gente faz muito movimento. A gente se agacha. Então, olha aí. Para não machucar sua perna, nem o seu pé. Está nova. Daqui a pouco ela vai esquentar um pouquinho, né? E vai ficar mais flexível ainda. Mas já está bem, viu? Muito legal. Então, vamos deixar de conversa e vamos trabalhar. Olha lá. Don't run! Don't run! Wait, wait, wait. A primeira coisa é tirar o balde de água, nós não colocamos ainda o balde permanente ali, aquele que vai ficar pendurado lá atrás, então eu tenho que fazer esse esquema o tempo todo. Olha aqui o que eu falei da água, olha aqui, como é que fica aqui, molhadinho, então isso molha o seu pé também. Parece até que choveu, todo dia de manhã. Agora vamos fazer força. Ok. O lugar que eles estavam ontem, vamos trocar para o outro lado. O terreno é bem irregular, mas está funcionando. Desse jeito aqui é bom quando está subindo que a porta fecha, né? Mas eles não querem fugir agora não. Não. Estão grandes, né amor? Estão grandes. Então vamos preparar a água agora, enquanto eles comem. Quero ensaio. Quero ensaio, Pintinho. Estamos indo. Estava fugindo. Sempre tem alguém que vai fugir. Ok. Agora a gente vai lá cuidar dos outros, depois vou levar a Nélia lá no riacho. Ela não pode ficar sozinha ainda por lá, ou muito longe da gente. Então eu gosto de levar ela lá que ela gosta de ir para esse riacho dela. Está ali, olha. Está ali, né Nélinha? Nélinha está ali. Pegando um solzinho, né Nélinha? Eu sei que você quer lá atravessar o riacho, mas não pode ir sozinho. O papai vai com você, tá? E é, o papai vai com você. Obrigado, papai. Não, não ainda. Você falou... Olá pessoal, falou. Fala bom dia pessoal. Ela está aqui pegando solzinho, gente. É. Agora são seis horas da manhã, gente. Bom dia, bom dia. Bom dia papai. Bom dia. Como é que está aqui? Tudo bem? Gente, aparentemente está tudo tranquilo Não tem sangramento nenhum Não tem nada, né Nelly Nelly? Só Nelly Nelly querendo pular, né gente? Ok Vamos lá tomar conta dos outros bichos E depois a gente vai levar ela lá no riacho Isso aqui parece que choveu E aqui parece que teve gelo A temperatura baixou para 34 a noite Agora deve estar uns 36, por aí Fala em raiz, tá pessoal? Fala em raiz, não é Celso não Tinha até que estar com uma touquinha Fala, ela nem senta direito Senta não porque está fria Mas tem que andar um pouco Ela ficou a noite guardada na casinha dela Vamos ver se ela vai querer passar na água Gente, eu dei uma limpada A gente deu uma limpada aqui Não faz muito tempo Olha só como já está de folha Até cair essas folhas todas Depois tem que fazer outra limpeza, né amor? Tem É Nelly Fazer Olha só Que flui mais Olha só Que flui mais Olha O Nelly Nelly não quis entrar na água não Gente, olha lá Está frio, né Nelly Vai ser o bobo não, papai Tem muita folha aqui Gente, meu pé está seco até agora Tá bom, né Vem Nelly Vem Vem Não vai lá para cima não Para cima a gente não vai não Esse aqui estava cheio de gás E a gente deu uma limpada Não pode tirar toda a vegetação Da beirada e tal Sempre bom preservar Apesar que tem a mata, né A copa toda ali A cobertura em cima Mas é bom deixar os capimzinhos Porque aí alguns bichinhos se escondem e tal Então é bom Pegou os bichinhos, viu gente Se esconde Aí eu tenho medo dos bichinhos que se escondem É Ainda tem que limpar para baixo ali Dar uma limpadinha É, porque até um bom pedaço ali ainda é nosso ainda, né amor? Isso Mas aí a água vem Quando chove muito Olha lá como leva muita coisa Vai cair no galho Vai acumulando Não é Nelly? Então vamos voltar Vamos tomar conta dessas cabras Dos porcos E depois eu vou mostrar para vocês, gente O chuchu Isso mesmo Vou mostrar agora Porque a gente não sabe Se a temperatura continuar assim Vai cair esses frutinhos, né Vai cair tudo Mas gente, tem frutinhos Tem frutinhos Vamos mostrar para vocês Vamos lá Nelly Vamos Nelly Let's go Nelly Ela entende Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Go, 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 go Let's go Let's go Let's go Ela gosta de correr Fala, let's go Ela vai Let's go Let's go Gente, olha aqui Olha aqui Olha aqui Como é que está isso Teve sim Um meio gelinho aqui Olha Não era suposto não 34 graus Celsius Olha menino Fahrenheit Olha aqui Olha aqui A diferença daqui Para cá Uau Então vamos lá Pois bem Meus amigos Vamos terminar Esse vídeo Aqui no nosso Chuchu Olha só Olha o chuchu Olha a rama Gente Olha a rama Olha que maravilha Como está bonito ainda Gente Apesar das temperaturas Bem fresquinhas Ele está indo bem Muita gente falou aí Que eles gostam De temperatura Mas essa temperatura Está bem Bem fria Bem fria A noite Agora vai dar Uma melhoradinha Mas eles estão bem Gente Olha só Antes que aconteça Alguma coisa Vou mostrar para vocês Onde que eles estão Olha Está vendo aí Olha Aqui tem florzinha Ainda Gente Olha Florzinhas E aqui Olha aqui Já estamos Satisfeitos De ter essa Miniatura Aqui De chuchu Olha aí Gente Olha o chuchu Gente Foi a primeira Vez Que a gente Conseguiu Chegar Mais ou menos Aí Nessa O chuchu Nesse estágio Né Gente Vamos ver Se a gente Tem mais Olha aqui Outro Olha Aqui Não tinha visto Uns aqui Maiorzinhos Mas gente Tem bastante florzinha Aqui Aqui tem dois Olha esse Gente Olha Olha aí Então Yes Nós temos chuchu Então Aqui E temos um aluno Também berrando Querendo atenção Então Estamos aí Gente Com chuchu Florzinhas Não sei se vai dar tempo A gente queria que desse tempo Para Para ter Bastante chuchu Mas Acho que não vai dar Não Tá bom Mas pelo menos Já Já chegamos Aí No Estágio Onde a gente Conseguiu Ver os frutos Né Aqui vem Vamos tentar Fazer alguma coisa Ali no pezinho Dele Para evitar Que o vento Bata muito forte Encher de folha Fazer alguma coisa Proteger Proteger Porque o pessoal Falou que Ele volta Aqui Não sabemos Porque gente As temperaturas São muito baixas No inverno Então Congela Né A ponto de congelar O solo O solo Fica duro Mesmo O que que foi Luna Então a gente Vai ver O que que consegue Fazer Olha Luna Lala Está na cerca É Luna Está na cerca Você quer vir aqui Né Luna Mas é isso pessoal É isso que a gente Queria compartilhar Com vocês Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Se você mora Por aqui Se você está Num lugar Onde você tem Muita grama Muita coisa Você precisa Como a gente Aqui De uma bota Assim Especialmente No inverno Para ser quentinha Na neve Também Né gente Você pode trabalhar Com ela Na neve Para tirar a neve Se você mora Num estado Que tem bastante neve Vale a pena Dar uma olhada Nós vamos Deixar Todas as informações Na descrição Do vídeo Você pode ir lá E clicar Nos links A vontade E dar uma olhada Nessa promoção Tem código Lá De 20% De desconto Então É o lançamento Deles Então vamos lá E muito obrigado Se você acabou De chegar E não se inscreveu Se inscreva no canal Dê o seu like Seu joinha Para a gente E saia compartilhando Esses vídeos Com seus amigos Seus familiares Sem maiores delongas Eu sou o José Lito E eu sou a Iva E esse está sendo Mais um dia abençoado Aqui no Homestead Deus abençoe Cada um de vocês Vai 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 Tupiu Olha Luna e suas crias Luna e suas meninas Ok 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 Ok